Vídeo dele, vídeo do homem, tubarão, bora assistir essa bosta Bora ver o vídeo do tuba, vai Eu tava de cara com esses bagulho aqui, tá ligado, família? Mano, eu tava lá em cima, gente, tava assistindo TV lá, tá ligado? Mano, isso é louco, fio, tava eu no Gozito Aí a gente tava assistindo TV lá, agora eu tenho mó fome, eu vim aqui embaixo como sempre, né, fio? E vou logo o quê? Oi, Zé, pô, ó Esqueça tudo Tá louco, acabar com a comida, não vai sobrar nada Tem de bom pra comer, mano, será que esses morangos aqui... Ah, morangos, você tá de sacanagem, tanta coisa você vai pegar um... Ô, moranguinho, já roubou Tem de bom aqui, não Deu nem um tempo de falar e já tá com o bagulho na boca, já Essa é a educação, tá ligado? Mexer na geladeira dos outros assim, mano Acho que eu nunca faço isso, tá ligado? Nunca faço isso, agora eu vou pegar mais um Não, ó, tem mais coisa ali, ó Debochado aí, filho Hum, maionese, mostarda, ó, bota os dois ovos na boca já, aproveita Hum, docinho Hum, docinho Hum, tá ligado com o copo, filho Como com a mão, parça Ah, tá ligado com a boca, filho Hum Talher de prato, não Que isso é escuro Mas é pobre e louco O que que tem essas paradas aqui? Tem pão no bagulho? Ó, três pão Mais pão dentro Copo Mano, acho que tem bolo aqui também Hum, bolinho era dentro, hein Esse bolo aí eu já vou dar... Já botou a mão no pão Próximo que pegar já vai tá com a mão do tubarão Aí tu achou o pote de ouro Estourei muito, família Cê é louco Olha a torradinha Pão com pão Mano, nossa Um atunzinho dentro demais Delicioso Cadê? Nossa, tem sucrilhos no bagulho Sucrilhos, top São seis anos que eu não como sucrilhos É caro pra cacete esse bagulho Sucrilhos é caro mesmo Sempre foi caro Sei lá, o que que é isso, mano? Isso aí é a erva da vó do Zanella Tá ligado? Esse bagulho é caro, mano Não quero comer bagulho Que cama lá no caso Nescauzinho Pô, Nescau ou Todd? Ai, Nutelinha Esqueceu tudo, cadê? Já roubou a Nutella Aqui, ó É bagulho de colherzinha de sobremesa Tá ligado? Ó, logo a Nutelona, fi Meu carai, fi Ah, fez a boa Tá louco Representou na parada já É bom, tá ligado? Vamos ver Ó Vamos ver o tamanho da colher que ele vai pegar Vamos ver Nossa Ó Ó Hum Chupa, vai Chupa Chupa a colherzinha, vai Isso Bagulho é bom, hein Oxe, tem alguém Eu Posso fazer bagulho Lu Hã? Tá, porra Tá parecendo a porra do Zé Curubu Que esse cabelo, esse óculos Porra, é essa, cara? Quer um pouquinho também? Não, não quero um pouquinho O que você tá fazendo aqui? Você tá pensando Escondido Mano, escondido Tubarão Por que você não ficou assistindo o filme? Não, não tem Se a pessoa te contar Você não acredita, né Mano, deixa eu comer Mas guarda a mão Isso aí É meu, sai fora Não guarda a mão Não guarda a mão Não guarda a mão Por que não? É Como é que eu posso Só eu na calacete Vamos? Não Não, lá, Chora Que é o seguinte Você fica aqui mais dez minutos Vamos ouvir o papinho Que o Luan vai falar pro Tubarão O que que deu pro filho É o seguinte É o seguinte Tava ali Né No outro andar Né Que é o de baixo Tão do meio O de cima Top O último andar Não, não Preciso te contar É pra contextualizar a parada Tava lá no último andar, né Ok Bom, do nada O que que é que você tava lá? Você não tava na sala comigo? Você tinha subido E vai ver minha namorada Que tava no quarto Lá deitada Top Obrigado Por lá ver como é que ela tava Quando eu saí do quarto Ela não tava lá Não Quando eu saí do quarto Escutando barulho Iiiiiiii Iiiiiiii Vai fora, filho Ela não tem assobração Eu achei que era até você com ele lá, irmão Sei lá o que vocês fazem junto Oxi Tubarão cu Eita, pôla Mandraquezinho e gay Top O que? Fala, Luan Tipo, tipo Ai meu cu Não, quero ver Você já veio contar fofoca pra mim Eu tô louco pra ver o que que ele viu, cara É a única coisa que eu quero saber Entendi Entendi Vamos lá, filho Eu quero ver quem tá pegando Não, vai, relaxa Pode dar, ele continua Eles tem muito barulho Eu não vou parar de fazer o que eles estão fazendo lá Eles querendo? Não sei Se tu não tá lá Oh, Luan Mas você tá encontrando uma coisa de mim Eu achei que era você e o Luan Aham Você tem que falar? Deve ser legal Será que eles são gay? Hahaha 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 Será que eles são gay? Hahaha Ih Bota de... Hahaha 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 Vamos ver, vamos ver Escuta o bota devagar Hahaha Hahaha Agora, o momento Pode tirar Coloca É a vitória Shhh Não, não, não Vamos escutar Você que tá com muita... A sede ao pote Pô Ela deve estar assim Eu sou tímida Com 5 metros de alguma coisa Tem da boca Corre Que isso, cara? É Ele tá falando que ela tá indo muito rápido Ele é broxa Não, não é Deixa eu ver Não, não Não Não, 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 não 3 Vai 2 1 E... Cuida Eita porra É poquete Hahaha Brasil O que? Ai, caralho Brasil Puta porra Hã? Por que tá de shorts? Não É feio Ela tá quase sem roupa E ele tá sem camisa Ai Não É Vamos Oxe Que isso? Ah Tá depilando o cuzinho dele Tá depilando a bundinha do Gwen Só que me faltava, cara Ah Quando a gente acha que vai vir coisa boa Nem me surpreende mais Tá de sacanagem, cara Palhaçado isso aí, hein, véi Palhaçado isso aí, mano O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Nossa Coloquei devagarzinho Ih Hahaha Coloquei Eita Tá armado? Eita Pau duro da porra Hahaha Hahaha Não Olha, tudo isso aí Dá pra usar Hahaha 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 Você viu, cara? Você deu a perna peluda pra caralho Nossa, viado Eu pensei Dá licença Eu achei Por que que você tá Ih 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 Ué O cropped que você nunca ouviu falar É uma blusa um pouquinho menor Entendeu? Isso é verdade Eu acho que Eu acho que Porque o O Luan é fofoqueiro O Luan é fofoqueiro Ele Você é fofoqueiro Ele falou que Não, ele Não, sai, cala a boca Shhh Ele falou que você tava aqui no quarto com os anelos E tava fazendo os barulhos estranhos Aham É isso mesmo Ele tava assado na geladeira com os anelos Não, cala a boca Não, shhh Não, é mentira É mentira Tubarão é o game do passado Só que agora é no futuro Não, é mentira Virou cria Continua gordo Mano, tem os negócios que... Mas, gente boa Mas é, ó Você vai depirar Tu é viado, é? Vai depirar Não, depirar também Não sou gay, não, cara Imagina um aqui assim, mano Eu achei que vocês estavam fazendo outra coisa Pô Que outra coisa? É... Deixa eu ver como que funciona Não, não, não Eu não... O tubarão tava dizendo pra amassar Deixa eu ver Amassa o filho, amassa o filho Hahahaha Ó, a gente tem que terminar Não, tá bem demais Não Tá vermelho, mano Olha aqui, velho Ah, mas é normal Dá uma alergia Deixa eu ver Não, é legal que o tubarão só filma o peito dela Foda-se o conteúdo Só peito Não, não, não Sai fora, sai fora 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 Não, sai fora Aaaaaaaaaaaaaiiii Você não fez isso? Não, não, não Não, não Polô, tá batendo uma pro outro, cara? Tá atirando Deixa a Vitória puxar ela Puxa ela Nossa, aí deve dormir Não, tem que esquentar, tem que esquentar, viado. Aí deve doer muito. Não, aí deve doer muito, aí deve doer muito. Ok, se eu fosse eu puxar. Nossa, aí deve doer muito, 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 deve doer muito. Eu não sei qual é isso daí. Deixa eu puxar, vai doer três vezes, vai ter que ser, não. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Não, esquenta, viado, se não vai, a cola vai ficar, a cola vai ficar. Não, pera, 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 vocês vão esquentar? Aqui, ó, já tá adiantado. Senão a cola vai ficar só na perna dele. No três, no três. Não, viado, não, não. Vai, no três. Não, deixa que eu puxo. Ó, no, não, não, viado, no três. No três, três. Tá, pera. Não, eu tô tudo errado. Já come de novo. Ele pulou na minha cara, velho. Agora eu vou ter que terminar o serviço, né? Deixa eu terminar o serviço. É, aí, ó. Aqui, ó. Próximo serviço, cu. Vamos, vamos embora, deixa eles... Eles vão embora, né? Pô, na moral, vídeo sensacional. Na moral, muito foda. É nóis. Tamo junto, tropa. Beijo. Tchau.